oi gente estou aqui na zona norte mais precisamente bairro colônia santo antônio pelo amor de deus não tem noção onde é que eu estou eu fui olhar para trás me deu até vertigem vem descobrir aonde a gente vai explorar hoje rua são lucas conhecida também como rua do ladeirão não chega a ser inóspita porque a gente já viu que é possível morar nela essa curiosa inclinação já rendeu até meme tá pra ti jabuti gente eu estou aqui ao lado desta dondoca ela se orgulha muito de morar nessa ladeira porque é uma ladeira íngreme olha a casa dela toda rosa valdinelza a quanto tempo nelson que você mora aqui há 34 anos estava me falando que aqui é a sensação essa ladeira com certeza é mesmo é a única que na colônia santo antônio é a rua é a sensação do momento é nessa rua a rua são lucas que linda não é meu deus brigada é uma simpatia se você está pensando em conhecer já vai ter a valdinelza aqui como guia verdade cobro nada de graça o william mano e essa canseira essa ladeira mata todo dia tu passa por aqui todo dia de manhã e de tarde tu mora aqui ou tu tem ela essa rua é de passagem pra gente não mora em baixo mesmo aí mas todo dia tem que subir ela é o jeito é o jeito já emagreceu quantos quilos nada ainda quanto tempo você mora aqui não mora aqui não é de passagem é que tu gosta da ladeira gosto por isso que você é magrinho né ai gente morrendo de medo de cair o vivi por aí fica por aqui e eu deixo vocês com essa vista maravilhosa a fronteira aí do novo israel 1 novo israel 2 manoa e não esquece todo dia 13 de junho é aniversário aqui do bairro e essa ladeira fica em festa se agenda já pro ano que vem tchau e aí e aí e aí e aí